Música Olá mamães e papaios aqui do Pet Sudoeste Meu nome é Tatiana Eu não sei se vocês sabem, mas o Pet Sudoeste está sob nova direção Hoje ele está sob a direção minha, tia Tati e do meu esposo, doutor David Henrique Estamos com muitas novidades e queria apresentar para vocês Aqui no Pet Sudoeste você encontra brinquedos, encontra ração, serviço de bantosa, petisco Mas o nosso maior diferencial é nossa creche e nossa hospedagem Aqui para os papais e para as mamães que não tem tempo de poder ficar com suas filhinhas Vocês podem confiar, nós cuidamos com todo amor e com todo carinho Temos período parcial e integral e também temos a hospedagem Para os paizinhos que precisam viajar, uma viagem a trabalho ou uma viagem de lazer Vocês podem estar contando com o nosso serviço O nosso diferencial em relação ao mercado é a questão de ter veterinário 24 horas E monitor, todos eles preparados para estar dando maior conforto e segurança para os nossos alminhinhos Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 8 da manhã às 19 horas Lembrando que o banho e tosa é de 8 às 17 E final de semana nós funcionamos a parte do banho e tosa De 8 horas da manhã até às 17 horas E a questão da hospedagem, funcionamos todos os dias Feriado, Natal, Ano Novo E nossos amiguinhos se sentem em casa Nós contamos com amplo espaço para estar dando conforto para eles E eles se sentirem da mesma forma que estão em casa Então tem vídeo, tem gravação Todo tempo nós mudamos notícias dos seus filhos para você Ah, e já ia me esquecendo Mamães e papais, são tantas novidades Que dia 19 nós vamos ter nosso primeiro encontro canino Aqui no Pet Sudoeste Então vocês que conhecem vão ver as novidades E vocês que ainda não conhecem vão conhecer toda a nossa estrutura Nossa equipe de profissionais Vai ter muitas novidades e também uma caminhada A Pet Sudoeste está localizada próximo ao Hospital Maternidade E o endereço é qumsw5lote8loja4 Fica bem de esquina, não tem erro Vem, vem aproveitar conosco todas as nossas novidades E, importante, venha participar do nosso encontro Com muita alegria, animação, diversão E o principal, amor e carinho para os nossos amiguinhos E, importante, venha participar do nosso encontro 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 E, importante, venha participar do nosso encontro